Esse é o som da luna, luna, luna Ei, como todas essas abelhas vieram parar daqui? Júpiter, você vai ter que descobrir o que eu e o Claudio vamos falar pra você Já sei, já sei, vocês querem saber onde tá o Mel? Eu vou dar a resposta pra vocês O Mel? O Mel tá no caminhozinho? Será que o Mel é amarelo porque tem a cor das abelhas? Ou será que é amarelo por causa do miolo das flores? Qual será a flor predileta das abelhas? As grandes? As pequenas? Será que todos os abelhinhos fazem Mel? Ai, são tantas perguntas! Gente, agora vamos assistir o episódio do Peixonalta? Peixonalta, Marina e Zico Junto com tantos amigos E hoje tem mais uma aventura E hoje tem mais uma missão O show da luna no Descobre Fica